Desculpa, foi porque o meu celular descarregou naquele vídeo, mas eu ainda tô aqui, ó, tô no meio de banho já. E aí, depois de uma hora, o celular carregou e eu vim fazer um vídeo pra vocês de novo, me desculpe. Foi porque eu esqueci de carregar o celular todinho. O celular descarrega muito rápido. Então, eu vou mostrar pra vocês do que eu vou brincar. Adiante, já sou cheia. Eu acho que não vai brincar. Acho que eu vou assistir um pouquinho. Pessoal, gente, se não ficaria um pouquinho, enquanto depois eu vou tomar café. Vocês vão ver eu tomando café. Tá ajeitando ela no meu café. E daqui a pouco, meu irmão, eu já tomo café. Então, até daqui a pouco, viu gente? E já chegou o meu café da manhã. Olha, um pão com... Maionese, eu adoro com tomate. Assim. Quatro. E eu tenho... E aí, gente, eu vou... E aí, gente, eu vou... Ai, gente, eu gosto que você não vou querer ver eu comendo o pão todinho. Vai demorar horas. Já guardei a linha no baú. Então, eu vou mostrar pra vocês como acabado meu café. É o que está aqui E tem o que está aqui E tem o que está aqui